Fala aí rapaziada, beleza gente? Hoje depois do almoço o bolo rendeu, todo mundo tá falando aqui no WhatsApp, Instagram E o Davi aí foi até sacástico falando do bolo, né? Porque saiu uma matéria aí no Léo Dias que a Globo encerrou aí o contrato com ele Ele foi dispensado porque não tá tendo interesse aí das marcas para fechar parceria com ele Então ele já foi dispensado aí da Globo e aí o Davi postou uma receitinha de bolo, a gente sabe que ele cozinha muito bem Ele fazia banquetes, vários banquetes lá no Big Brother, fazia bolo também e aí ele aproveitou aí para fazer o bolo E o bolo rendeu não só muita gente elogiando por conta da receita, mas também por conta aí da fofoca que acabou de sair do Léo Dias, né? E aí ele falando que o Léo Dias não larga do pé dele, o Léo Dias não deixa ele nem um minuto em paz E aí saiu essa bomba aí no Léo Dias falando que a Globo encerrou de vez o contrato com ele porque ninguém se interessa Só apenas aí o clube de joguinho, né? Que ele tem contrato aí durante um ano E aí E aí